Bom dia, meus amores! Como vocês estão? Olha só, eu tô super bem, super feliz e muito grata. Olha o dia, o sol. Tô indo pra minha caminhada, mas antes eu dei uma passada aqui pra falar com vocês. Olha o que eu disse, como não ser grata. Gente, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Vocês sabiam que reclamar vem da palavra clamar novamente? Então se você já acorda, um dia é maravilhoso. Primeiro você já acordou, você já tem que ser grata ao universo, ao Criador, por você já ter acordado. Quantas pessoas hoje não tiveram a mesma sorte, a mesma felicidade. Então, se você acordou, se você está bem, de saúde, está ainda em busca de realizar alguns projetos, alguns sonhos, pode melhorar, claro que pode. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é agradecer. Porque você agradecendo pelo que tem, com certeza novas coisas virão. Então essa é a minha dica de agora, da parte da manhã. Tô indo pra minha caminhada. Olha o sol, que coisa linda! Bom feriado pra vocês, fiquem com Deus e a gente vai se falando. Beijão!